Tchau, tchau, tchau Você manda, você só me deixou para você Eu não acredito que vocês estão aqui Eu não acredito que eu adorarei Vão eu acredita que eu quero uma vareja Eu não acredito em mim mesmo Eu acredito que eu estou fazendo Quando o gente se ver, o mundo está000 Porque eu não tenho muitos estudantes Eu não tenho certeza que eu estou fazendo Não é o uso de mochabeta